Olá traders, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro.trader, vamos em continuidade a nossa maratona de 78 diretrizes sobre trading. Nós já estamos agora na terceira parte, em mais um vídeo curto, expondo comportamentos necessários para consistência. E quando possível, eu estou exemplificando no gráfico, assista e reassista esses vídeos. Eles são como uma dose diária de aprendizado, na qual você pode ver e rever, até que possa entender e assimilar esse conhecimento. Utilizei como fonte bibliográfica o livro Operando Price Action Reversões, do Brooks. Essa é a minha tradução, o último capítulo do livro. Então vamos lá, gente. Vamos para o tópico que nós paramos no 10, agora vem o tópico 11. Toda vez que você procurar entrar em um setup, considere o que o mercado está lhe dizendo, em vez do que você está acreditando ser, se houver rompimento da extremidade oposta da barra de sinal. Às vezes, esse setup de compra que você vê, também pode ser um ótimo setup de venda, pois irá armadilhar os compradores que terão que cobrir abaixo da mínima da barra de sinal ou de entrada. Olha esse exemplo que eu separei, esse foi dia 15, no dia 15 de junho, aconteceu há poucos dias que eu gravei esse vídeo, considerando aqui, isso aqui foi uma boa barra de entrada, uma compra, foi uma H2 aqui nesse sentido, nessa alta, foi também um fundo duplo na média de 20 aqui, uma M2B, então aqui seria uma boa compra, a barra de sinal foi boa, mas de repente o mercado reverteu, está vendo? O que era uma boa compra, se tornou uma boa venda, e aqui eu até fiz essa reversão, e deu um bom setup de pelo menos para um scalp, deu para recuperar o loss, e quem dobrou a mão aqui, porque a probabilidade era maior se rompesse para baixo, de estopar esse pessoal que estava comprado, foi uma ótima oportunidade de recuperar o loss e ainda sair no gain. Olha que interessante, né? É operar quando alguém está armadilhado, isso é um ótimo setup. Vamos lá agora para o tópico número 12. Entender as barras de tendência que criam rompimentos é uma habilidade mais importante que o trader pode adquirir. Os traders precisam ser capazes de avaliar se é provável que um rompimento seja bem sucedido, ou se para realizar lucro e correção, ou se será uma reversão. Eu separei um exemplo aqui para vocês, vocês pegam isso baseado no dia 10 de junho. Vamos achar aqui, dia 10 de junho, olha o que o mercado fez. Vocês imaginam só, a barra 2 aqui, teve essa boa barra de tendência de queda, a barra 2. Mas só que aqui já tinha o fundo da lateralidade, tinha a média de 20, 60 minutos, e estão vendendo aqui, não seria uma boa, né? Você tinha que esperar uma segunda entrada, esperar uma configuração melhor, porque estava no fundo da lateralidade. Só que quando o mercado reverteu, o que é normal nas primeiras barras do dia, haver rompimentos bruscos, se você notar, houve outra barra de tendência, que nesse caso rompeu todas e fechou acima de várias outras barras aqui também. Só que ele veio e corrigiu na média de 20, fez um fundo duplo aqui na média de 20. Então quem comprou aqui já fez um ótimo negócio. Então está vendo a diferença? Uma barra de tendência no contexto e uma barra de tendência que não foi tão bonita, porque teve sombra em cima, comparado com essa. Mas olha aqui, teve um rompimento, correção, que é uma falha da falha. Olha aqui, trade lindo, né? E o mercado olha como disparou para cima. Então, gente, é importante diferenciar quando uma barra de tendência é de interesse, de você entrar a favor ou quando é contra. Antes de continuar, quero te convidar a participar conosco do nosso aprendizado. Você também pode contar comigo pelo Telegram, que está logo abaixo, também no pregão ao vivo, que eu transmito todos os dias pelo YouTube a partir das 8h50, também é de graça. E quando você pegar confiança na minha leitura de mercado, também tem a nossa sala de acompanhamento do pregão, tá? Que acontece todos os dias ao vivo, até as 12h, às vezes até um pouquinho mais. Vamos lá, tópico 13 agora. Procure sinais de força e fraqueza e compare-os para determinar se eles dão uma vantagem. Se você vir ao mercado fazendo alguma coisa, avalie o quão forte é o setup. Se falhou em realizar algo em uma oportunidade para fazer algo forte, né? Deixa eu reformular para ficar melhor. Se falhou em realizar o alvo em uma oportunidade para fazer algo forte, nesse caso, o setup foi mais fraco, ou seja, o setup era forte. Ele não cumpriu o seu papel, então na realidade ele era fraco. Eu separei aqui um exemplo, vamos pegar esse dia aqui, observe essa reversão de duas barras perfeita. Foi nesse dia aqui que aconteceu. Inclusive, eu peguei esse setup a favor da tendência, nesse dia. Deixa eu apagar isso aqui para não nos distrair. Então, vocês imaginam, o mercado, observe que o mercado vinha subindo forte, foi rompimento, teve aqui uma correção, deu uma entradinha de compra aqui, fez um scalp, mas de repente veio uma reversão de duas barras perfeita. Olha aqui que coisa linda, perfeita no mesmo tique, olha que entrada de venda. Quem vendeu, ele até ganhou um scalp, um por um ele fez. Só que um setup bonito desse, vocês acham que não era para ter duas pernas para baixo? Ainda mais estava alto na lateralidade do dia, embora tinha força e pressão, né? Vamos fazendo a leitura de todo o contexto. Mas o setup foi bonito, mas de repente já apareceu força compradora. Então, o que era para ocasionar uma reversão, foi apenas um scalp. E quem tem que olhar o olhar mais apurado, ainda observou que o fundo aqui fez um fundo duplo com essa barrinha aqui, ou seja, a bandeira de alta em forma de fundo duplo aqui, olha que interessante. Aqui nós entramos na compra e foi mais uma compra bem sucedida por fazer essa leitura enquanto o gráfico estava acontecendo. Então, é interessante, você deve observar esses detalhes. Isso foi um indicativo de que a tendência de alta ainda estava forte, né? E olha que legal, como o mercado ainda subiu muito depois que teve essa ocorrência. Top demais, né? Essa leitura que o Brooks nos ensina. Vamos agora, então, gente, para o tópico 14. Sempre que tiver certeza de que seu setup é bom, não aceite cegamente. Está faltando alguma coisa. Você não vê o que a pessoa que está do outro lado do seu trade está vendo. E essa pessoa é tão inteligente quanto você. Seja humilde. Se você estiver confiante demais, sua arrogância fará com que você perca. Porque você estará usando probabilidades irrealisticamente altas na avaliação da equação do trade. Esse não tem nem exemplo para mostrar. Eu tenho apenas para falar, gente. Essa diretriz nos abre os olhos para nunca apostarmos todas as nossas fichas em um único trade, certo? Respeite a quantidade de contratos conforme o tamanho de sua conta. Sempre esteja preparado para o loss, porque sempre ele é possível. Se um setup tem 60% de chance de acontecer, lembre-se do 40%, que pode dar errado, entendeu? Então nunca aposte todas as suas fichas em um setup só, em uma entrada só. Caso contrário, um único trade, por mais perfeito que pareça, pode dar errado e fazer você perder até mesmo toda a sua conta. Fazer você perder, às vezes, uma semana, fazer você perder um mês. E não é isso que a gente quer operar, né? Não é isso que a gente quer que aconteça. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Mas, ó, temos mais um tópico ainda. Mas antes de irmos para o nosso último tópico, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Para ser notificado sempre que nós lançarmos vídeos novos. Siga a gente nas redes sociais, né? Que também estão logo abaixo, principalmente no nosso Telegram, onde comunicamos com certeza tudo aquilo que está acontecendo. Tá bom? Vamos, então, ao nosso último tópico. Ó, ele é um pouco grande. Eu vou ler rapidamente, se for o caso, você pausa aí depois para ler com calma. Mas esse aqui é um tópico, né, que o Brooks escreveu. Então é interessante nós ler tudo. Eu vou ler rapidamente, tá? Depois, quer coisa, você pausa o vídeo e lê com mais calma. Grande parte da vida não é o que parece. Estamos em um mundo de Alice no País das Maravilhas, onde nada é realmente o que parece. Para cima nem sempre é para cima e para baixo nem sempre é para baixo. Basta olhar para os fortes rompimentos das lateralidades. Eles geralmente falham e para cima é realmente o começo de para baixo. E para baixo é realmente apenas parte de para cima. Além disso, 60% é apenas 90% dos casos. E pode ser 90% às vezes e 10% em outros momentos. Se um bom setup é de 60%, como você pode ganhar 80% ou mais das vezes? Bem, em uma correção, em uma forte tendência, logo acima de um suporte, um bom setup pode funcionar 60% das vezes. Mas se você puder escalar a entrada conforme o mercado for mais baixo, especialmente se as entradas subsequentes forem melhores, você poderá ganhar 80% ou mais desses setups de 60%. Além disso, se você usar um stop muito amplo e estiver disposto a passar um grande drawdown por algumas horas, essa chance de 60% de fazer 2 pontos antes de perder 2 pontos no E-Mini, por exemplo, que é o ativo que ele opera lá nos Estados Unidos, pode ser uma chance de 90% de fazer 4 pontos antes perdendo 8 pontos. Se você for flexível e confortável com as probabilidades, em constantes mudanças e muitas probabilidades existindo, sua chance de sucesso é maior. Gente, ficou complexo, né? Mas eu vou tentar interpretar com vocês aqui duas situações. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar no dia 8 de junho. Temos aqui o dia 8 de junho. Gente, não sai do vídeo ainda não, porque é interessantíssimo. Essa visão que o Brooks nos ensina, vocês apenas assim, adquiram a experiência de poder fazer as coisas da hora certa, tá? Pega toda essa queda aqui, ó. Tendência indicava ser de baixa, tinha alvo pra baixo, porque se teve big up, big down, então, geralmente, né, o alvo seria toda essa projeção pra baixo. Então, ou seja, tínhamos essa projeção pra baixo, ela não veio a acontecer, né? Mas, observe o seguinte, vamos supor que em toda essa queda, vamos supor que você vendeu aqui, ó. Nossa, e de repente veio só um pouquinho aqui, não veio nenhum por um e o mercado começou a subir. Mas, de repente, gente, olha aqui o que o mercado fez. Deu primeiro gap de média. Tendência forte, barra de gap de média, então, aqui era uma venda. Pronto, o seu preço médio veio pra cá. E, de repente, o mercado subiu mais um pouquinho, rompeu e falhou. E fez uma cunha, dando uma nova boa entrada. Olha aqui que interessante, ó. E aqui ainda rompeu pra cima, falhou. Ou seja, aqui era uma venda. Você concorda que o teu preço médio que tava aqui subiu mais um pouquinho? Então, olha aqui, ó. Você se livrou do loss fazendo isso. Então, uma operação que tinha 60% de chance, mas falhou. Então, você entrou dentro da casa dos 40%, que é loss, né? Mas você aqui não precisaria aceitar o prejuízo. Fez a primeira escalada aqui. Teu preço subiu pra mais ou menos pra cá. E aqui deu uma terceira entrada, que seria a última chance que você teria pra resolver a situação. Vendeu aqui, ó. Teu preço médio veio mais ou menos pra cá. E o mercado ainda caiu isso tudo aqui, ó. De uma operação perdedora, você ganhou a mesma coisa, praticamente, ó. Nessa venda. Certo? Então, você se livrou de um loss. Algo que era 60% de chance, falhou, virou 90% aqui. É lógico que se falhasse, né? Uma falha de cunha aqui, você deveria estopar totalmente. Mas, nesse dia, quem teve essa leitura, né? E, às vezes, você nem adicionava aqui, ó. Você adicionava aqui, que era mais certeza ainda. Segundo gap de média. Teve vários setups aqui, ó. Pra vender aqui de novo, ó. Bandeira de baixa em forma de topo duplo. Cunha. Segundo gap de média. Segunda vez, né? Que fecha uma barra com gap na média aqui. Depois de uma forte tendência de baixa. Então, você poderia... Se você vendesse aqui, teu preço automaticamente já viria pra cá, ó. E você ganharia na operação da mesma forma. Agora, em outro trecho que ele diz, sobre nem tudo é o que parece ser, né? Você pega uma lateralidade, ó. O mercado aqui vinha, parecia que era um rompimento. Tinha que... Esse exemplo não tá tão legal. Deixa eu achar um exemplo melhor aqui, ó. Sobre operando uma lateralidade. Ó, você imagina aqui. Nem tudo é o que parece, ó. O mercado já tá subindo, mas nesse momento aqui, ele está lateralizado, ó. Concordam comigo que tá lateralizado? Então, nem tudo que é, é o que parece, né? Então, por exemplo, você pega aqui. Esse rompimento que houve aqui, ó. Já dentro da lateralidade. Ah, mas vinha de uma tendência de alta. Olha, foi só uma bandeira final. O mercado deu ótima puxada. Armadilhou os compradores de rompimento, né? Que compra o rompimento aqui pra cima. A gente sabe que 80% dos rompimentos falham. Então, o que era uma lateralidade? Você tava no topo. Olha aí, o que parecia que ia pra cima, na realidade, foi uma venda e veio para baixo, tá? Então, isso exige conhecimento, se preparar para as probabilidades, porque o mercado o tempo todo, ele tenta armadilhar uma parte, né? Justamente pra ele caminhar pra outro lado. Então, saiba identificar. Quando você pode se aproveitar disso, de alguma parte armadilhada. Quando a tendência tá forte, então você vai entrar a favor dela e nunca operar contra. Quando você já pode operar contra a tendência. Tudo isso, a metodologia ensina, nos acompanha, você vai aprender tudo isso, principalmente nos aulãos que a gente faz de forma gratuita, aos sábados, às 16 horas. Também todo dia no pregão. A gente já ensina muita coisa entre as 9 e as 10. E quem quiser nos acompanhar na nossa sala ao vivo vai aprender mais coisas ainda. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar no nosso Telegram, logo abaixo, tá? Deixa o like, sininho, redes sociais, siga a gente também no Instagram. Forte abraço a todos, até a próxima!